Lídia, ontem o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, deu uma entrevista aqui ao Jornal do Piauí e falou a respeito da mudança na estratégia de ligação, de contato, de diálogo com os vereadores na cidade de Teresina. Ele estaria assumindo o comando dessa interlocução, desse diálogo, e no meio das declarações gerou um certo mal-estar com vereadores em Teresina? É, porque Robert assume parte, a liderança dessa articulação política entre a Prefeitura e a base aliada lá na Câmara de Teresina. E ele citou, Joelson, nomes que vão ajudá-lo nessa articulação política, como, por exemplo, o ex-líder do prefeito Doutor Pessoa na casa, o vereador Renato Bege, que deixou posto para ser secretário de esporte. Mas o que gerou essa repercussão foi justamente os nomes que não foram citados por Robert Rios, que esqueceu de falar aí nomes como do atual líder do prefeito lá na Câmara de Teresina. Vamos ver, então, como foi a declaração de Robert Rios? Aí a gente vai a essa repercussão. Vamos lá. O próprio prefeito faz articulação política, o vice-prefeito faz articulação política, o secretário de governo faz articulação, o nosso vereador Renato Bege, que hoje é secretário, ajuda muito na articulação. Então, nós temos um time. Então, ele colocou vários nomes aí que ajudam na articulação e houve ausências nessa citação. É, o nome que mais chamou a atenção, claro, é do líder Enzo Samuel, porque um dos papéis, o principal papel da liderança na Câmara de Teresina é esse, de fazer essa articulação política. E o que se espera, Joelson, é que o líder, ele tem uma relação de proximidade com o prefeito, ele consiga ter um bom diálogo dentro da casa, consiga dialogar com a base, com a oposição, e consiga levar essas demandas até o prefeito e ter uma resposta do prefeito para os vereadores. Quando Robert Rios coloca aí essa nova articulação que ele apresentou aqui na entrevista, ele deixa aí de lado não só o nome de Enzo Samuel, mas também o nome de Jeová Lencar, que era considerado aí o principal articulador lá na Câmara. Você acompanhou a repercussão disso? Acompanhamos hoje lá na casa. As declarações do vice-prefeito Robert Rios ao Jornal do Piauí repercutiram na Câmara de Teresina. Robert quer levar os republicanos para uma terceira via com o Podemos, estratégia contrária ao do presidente da casa, vereador Jeová Lencar. O Robert é meu amigo, é uma pessoa decente, tem o maior carinho e respeito por ele, e tem todo o direito de estar colocando em seu nome um bom nome. Eu prefiro, nesse momento, esperar uma decisão do prefeito, de fazer qualquer tipo de avaliação e falar algo. Primeiro, esperar o nosso prefeito chegar, tem um ditado que diz que toda ausência é atrevida, então eu prefiro esperar o nosso prefeito se recuperar, se recuperar bem, que a gente possa aí estar batendo papo, e o doutor Pessoa é um homem sábio, ele sempre tem dito isso, um homem que tem experiência, e claro, tenho certeza que ele vai tomar a melhor decisão. Jeová Lencar explica o abraço em Silvio Mendes, mas diz esperar a posição de doutor Pessoa. Olha, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa do diálogo, tenho um afeto por todos, converso, abraço, eu acho que a política é a arte do diálogo, podemos até ser adversário em uma eleição, mas para a sua eleição, zera tudo, eu não sou inimigo, você tem que saber separar adversário de inimigo. O doutor Silvio é uma pessoa decente, um homem honrado, e que tivemos uma reunião lá com os pré-candidatos, que apoiavam o Joel, e tive o prazer de encontrar o doutor Silvio Mendes. As indefinições da sigla também afetam outras lideranças do partido. O certo é que o partido não vai empurrar a goela abaixo nenhuma candidatura de A ou de B. O partido vai conversar, entrar em um consenso, para que a gente possa tomar a decisão mais acertada, e que a gente escolha o melhor para o Piauí. Nós não temos, assim, muita divergência entre os rumos do que se passa na cabeça de cada um. O mundo já tem, assim, mais ou menos, um rumo a ser tomado, e nessa reunião vai ser, assim, para bater o martelo e definir o rumo concreto do partido. Mas uma das declarações mais polêmicas de Robert Chirios diz respeito à articulação política da prefeitura. Ele assume a missão e diz que terá o apoio do vereador Renato Begé, que virou secretário de esportes. A declaração repercute na casa, já que ele não citou o líder do prefeito, o vereador Enzo Samuel. Esse papel foi dado a mim pelo doutor Pessoa, no dia que ele entender. Ele é o prefeito. No dia que ele entender que não deva ser mais eu, vou respeitar essa posição. Mas o doutor Pessoa, nesse momento, ele contra de licença, se recuperando de Covid, vou aguardar o seu retorno, e até lá vamos continuar exercendo esse papel da melhor forma possível aqui na Câmara Municipal de Teresina. Bom, Lídia, essa situação deixou todo mundo meio desconfortável. E quando eu falo da situação, não estou falando mais nem só da declaração de Robert Chirios. Na situação toda, envolvendo republicanos, você viu aí o pastor... Levino de Jesus. Pastor Levino. O pastor Gessivaldo está na mesma situação, em nível estadual, liderança estadual. O próprio presidente da Câmara gerou uma situação complicada dentro dos republicanos todos esses episódios, né? Sem dúvida. E não só para os republicanos, mas para toda aquela base de partidos que fazem parte dessa estrutura do prefeito doutor Pessoa lá na Câmara de Teresina. Principalmente porque essa decisão coloca até o momento o que a gente vê de lados opostos. Jeová com essa decisão de já seguir esse grupo de oposição liderado por Silvio Mendes e Ciro Nogueira, ele ainda não deu oficialmente seu apoio a Silvio Mendes. E do outro lado, doutor Pessoa que até agora não se manifestou ainda em recuperação da Covid-19, mas já falou que vai insistir na construção de uma terceira via. Assim como o Robert colocou ontem na entrevista esse desejo de construir essa terceira via, falou dessa articulação com o Podemos, o republicano nos indicaria a Robert para ser candidato ao Senado e o Podemos o professor Alessandra Mendes como o pré-candidato ao governo do Estado. Esse seria aí um projeto de terceira via. Hoje eu conversei com lideranças dos republicanos nos bastidores e eles manifestavam aí uma certa cautela com essa possibilidade do partido ingressar num projeto de candidatura própria, de uma terceira via na verdade. Mas claro, todos eles colocando essa cautela de esperar a posição do prefeito doutor Pessoa, até mesmo Jovalen Ká que se antecipou no apoio ao Senado, já dando esse apoio a Joel Rodrigues, mas coloca que não vai fazer nenhuma manifestação ao governo do Estado antes da reunião que está prevista para para a sexta-feira, dia 10, entre doutor Pessoa e os aliados. E tem aqui uma manifestação do prefeito doutor Pessoa, Joel. Já se manifesta. O prefeito está acompanhando a gente, assistindo e ele falou sobre essa questão da articulação. O prefeito coloca que no regime democrático todos têm direito de articular e conversar, mas ninguém tem um poder de decisão sem que a palavra final seja do prefeito doutor Pessoa. Então, é o prefeito colocando Joelson que não está aí, que está acompanhando ativamente todo esse processo, essas manifestações. Ele que vai fazer um novo teste de Covid na quinta-feira. Se o teste der negativo, ele vai participar dessa reunião na sexta-feira em que vai reunir todos os lados do Republicanos e vai tentar chegar a um consenso, ou a liberação, ou então essa estratégia de terceira via com essa liderança à frente do vice-prefeito Robert Rios. Mas o prefeito doutor Pessoa colocando aí que todo mundo tem esse poder de fazer essa articulação. Então, ele coloca que Robert está aí nessa articulação, mas outros nomes dentro da Câmara também fazem essa articulação, mas lembrando que a articulação maior é feita por ele, o prefeito da capital. É nitidamente a mensagem desse tom, né, Lidia? De que não vai censurar ninguém nas suas articulações, mas que quer ser mais do que ouvido, quer ser seguido, quer ser atendido. Vamos ver como é que vai ser. Então, o estado de saúde do prefeito, Lidia, então vai fazer um novo teste? Isso, a expectativa é que ele tivesse retornado ontem, né, para os trabalhos presenciais na prefeitura, não foi possível e agora um novo teste vai ser realizado na quinta-feira, então a expectativa é que possa dar negativo para a Covid-19 e o prefeito possa retornar às atividades presenciais. Muito bem, mas aí já mandando mensagem, né, Lidia? Ele já mostra que está atento. Ele já está em atividade, né, está aí já conversando, já ouvido, assistindo aqui também, então ele já está em atividade, falta só atividade presencial agora, Joelson. Obrigado.